Este evento é realizado pela instituição com o objetivo de que os alunos do ensino médio da nossa região Posso conhecer profissões e por fim ter uma assertividade maior ao optar por qual carreira vai seguir Neste contexto então eu avalio como altamente positivo esses três dias de Mundo Fevale Porque tivemos uma visita maciça, muitos estudantes, várias escolas E eles puderam entrar em contato com os coordenadores, com outros estudantes da própria instituição Que mostraram as realidades dos cursos, o mercado de trabalho Então a minha avaliação é muito positiva deste momento E uma expectativa muito grande para os próximos dias